Não jogue as sementes de melancia fora nunca mais! A semente de melancia esconde um segredo que poucas pessoas conhecem e por isso quase sempre ela vai parar no lixo. Mas hoje você vai descobrir por que o chá de sementes de melancia é um verdadeiro remédio natural e ter vários motivos para mudar de ideia. Elas são extremamente eficazes e benéficas para melhorar o nosso sistema digestivo. Também ajudam a melhorar a saúde do fígado, limpando e fortalecendo, além de melhorar o metabolismo. Estas sementes também são úteis para tratar doenças dos rins e vias urinárias. Faça um chá de sementes de melancia fresca para limpar, purificar e fortalecer os rins. Receita de chá de semente de melancia 30 sementes de melancia 2 litros de água Modo de preparo Moa ou triture as sementes de melancia e em seguida ferva por 15 minutos em 2 litros de água Em seguida, deixe esfriar e guarde na geladeira Consuma o chá por 2 dias seguidos e em seguida dê uma pausa no terceiro dia Repita o procedimento por 2 semanas seguidas sempre bebendo de 2 em 2 dias e dando uma pausa no terceiro dia Não use açúcar, mas pode usar uma colher de mel para adoçar se achar necessário Confira outros benefícios do chá de semente de melancia para a sua saúde Protege a saúde do coração Previne o envelhecimento precoce Elimina a acne Fortalece o cabelo deixando mais resistente e em sua coloração natural Regula a pressão arterial Fornece aminoácidos essenciais Cura edemas Combate a disfunção erétil Acelera a recuperação Trata diabetes Ajuda a remover as pedras nos rins Auxilia no tratamento de hipertensão Hidrata a pele Como você pode ver, são muitos os benefícios dessas sementes para a nossa saúde Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal E não deixe de compartilhar com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau!